Muitas empresas tiveram que mudar a sua forma de trabalhar durante esta pandemia. Levar o trabalho para casa das pessoas foi uma das alternativas. Mas fato, as preocupações aumentaram, Sibeli Fadero. É sim, Fernando, só que toda mudança traz um período de adaptação. Como está sendo o dia a dia desse pessoal que antes trabalhava no escritório ou na rua? De fato, muita coisa mudou. Algumas empresas vêm percebendo que cuidar da saúde mental dos trabalhadores neste momento é essencial para a saúde da própria empresa. Acostumada com uma sala em um escritório onde trabalhavam cerca de 1.500 pessoas, Tatiana agora trabalha em um quarto na casa dos pais. A gente arrumou um cantinho, tentou arranjar um espaço com bastante iluminação, uma mesa, algo que pudesse ficar tranquilo ao longo do dia, com menos interrupções possíveis, porque acabam tendo as interrupções no home office, não adianta. Às vezes é um carro passando, às vezes é alguém gritando, o pai, a mãe ou o marido que chega aqui. Ela é da área de gestão de pessoas de uma empresa de tecnologia aqui da capital. Estar em contato com os colegas da empresa é fundamental e, por isso, ela tem adotado algumas estratégias durante esse período. A gente brinca que na vida real não dá para desligar a câmera, né? Então, ai, não estou com cabelo assim, mas na vida real não dá para desligar, né? Os cientistas falam que 55% da nossa comunicação é gestual, né? Então, a gente tem que pelo menos ver, assim, a pessoa, né? Isso ajuda também nesse momento que a gente está em home office e isolamento social, não é um home office normal, ajuda a ver se tem uma pessoa um pouco mais cabisbaixa, se está com uma expressão ali um pouco mais calada e tudo mais, a gente acaba podendo dar uma atenção melhor para essa pessoa, né? A coordenadora de desenvolvimento humano da empresa onde a Tatiana trabalha explica que o cuidado com a saúde já fazia parte dos investimentos da companhia e que com a chegada da pandemia, os serviços foram ampliados. Então, a gente lançou o grupo de bem-estar, onde nesse grupo a gente está trabalhando vários temas, né? E dentro desses temas que a gente já adiantou aí, a gente criou webinars falando sobre sentimentos e emoções, falando de saúde mental, trazendo dicas para as pessoas se reconhecerem, se identificarem, né? Então, o compartilhar é muito importante, né? Nesse momento. Esses webinars, essas conversas que a gente tem, happy hour e tal, a gente acaba vendo que, poxa, não é só eu que estou angustiada, tem mais pessoas que estão assim também. Então, o falar sobre eu acho que é a coisa mais importante, né? E não foi só na empresa da Tatiana que teve a adaptação e ainda o incremento em ações para garantir uma boa saúde mental dos funcionários, nesse momento, trabalhando home office. A gente hoje fala com a Cláudia, com a Bárbara e também com a Fabiola. Todas elas fazem parte de uma mesma empresa de gestão de saúde e todas estão trabalhando home office desde o dia 18 de março. A primeira pergunta que a gente faz, então, para elas é como é que tem sido essa nova realidade trabalhando de casa e não do escritório, meninas? Então, para mim, enquanto enfermeira, houve toda uma transformação. Para quem tinha trabalho diretamente na rua, permanecer em casa dia e noite, houve esse processo de adaptação, essa transformação e adequação para a nossa prática diária. Para mim, nesse momento está sendo tranquilo, eu estou gostando bastante, até me surpreendi com o trabalho em casa, mas confesso que nos primeiros dias, primeira semana, foi mais difícil. Bom, eu também, pessoalmente, foi esse mesmo processo de adaptação, tanto minha adaptação quanto da família, a gente conseguiu se organizar e passados 75 dias, aproximadamente, está tudo certo. Estou gostando de estar em home office e temos feito pesquisa com as pessoas na empresa e está bem similar. Em alguns momentos, não é tão bom da saudade da empresa, em outros momentos, a gente está muito feliz por estar de casa. A Bárbara é enfermeira e trabalha atendendo pacientes. Agora, ela faz a mesma coisa, só que de casa. A gente percebe que se a gente não tiver uma boa base, a gente não consegue ajudar o nosso próximo, tendo em vista que hoje nós fazemos atendimento para beneficiários, né? E muitas vezes eles também fazem contato conosco, eles também têm as angústias, eles também têm aquela sensação de impotência e vulnerabilidade. E se a gente não tiver uma boa base, a gente também não consegue ajudar o próximo. De olho no bem-estar dos funcionários, a empresa adotou medidas com foco na boa e velha conversa. Abrimos um canal para que quem quisesse, pudesse buscar os profissionais, né? Os psicólogos, são quatro psicólogos ao todo na empresa, que não eram direcionados para essa atividade, eles trabalhavam com os clientes externos. O apoio psicológico era feito via serviço de saúde mesmo e a gente então remodelou esse processo. A gente trabalha no sentido de tirar o foco desse negativo e olhar para as possibilidades, para as alternativas que nós temos e construir coisas até melhores posteriormente. Para vocês, quando tudo isso passar, o home office pode ser uma opção de trabalho, quem sabe, ou preferem estar em loco mesmo? Eu acho que poderia ter uma associação entre casa e estar na casa deles também. Mas eu também gostaria, falando pessoalmente, né? Eu acho que essa é uma possibilidade muito saudável para as empresas e para as pessoas. suas ideias, que nós estamos aprendendoão, né? E aí